Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Um cara, oito anos mais novo que eu, e com uma aparência muito superior à minha, uma aparência muito superior à sua, ou seja, ele é bonito, você é feia. É isso que você está querendo dizer. É melhor não dar ideia e pôr o olho em pessoas do meu nível, ou não posso desistir antes de tentar? Meu Deus do céu, mas que pensamento é esse? Mulher do céu, olha. Então, quer dizer que se amanhã eu estiver solteiro, por exemplo, eu, André, estou solteiro. Ah, estou lá solteirinho, estou livre, leve e solto, estou em paz comigo. Aí chega o Cauã Raymond, Cauã Raymond, aí ele chega em mim e fala, e aí, André? Beleza, velho? Aí eu falo, oi, Cauã, tudo bom, bem? Nossa, André, então, estou conseguindo dormir direito. O que aconteceu, Cauã? E eu, lá, né, pensando que ele quer um conselho amoroso, então, o que aconteceu, Cauã? O que aconteceu, rei, rei? Fala para o papai. Aí ele, não, eu não estou conseguindo dormir direito porque não paro de pensar em você. Opa! Oi, Cauã, tudo bom, bem? Marca meu WhatsApp, vai, marca aí, gato. Ah, tá bom, bem. Eu, hein? Eu? Vou ficar criando paranoia? Vai falar que... Ai, porque ele é muito superior a mim, e... Então, é melhor eu ficar com alguém do meu nível. Ah, tá boa. Que insegurança é essa? É, talvez eu, no passado, tivesse essa insegurança sua aí. Mas é besteira. Ah, aí, as pessoas vão estar aí falando. Ai, mas dá trabalho namorar uma pessoa bonita. Ah, certo. Tá. Então, quer dizer, feio não trai. Feio não apronta. Hum. Às vezes, meu bem, muito mais. Às vezes, muito mais que os bonitos. É, mas homem bonito, a mulher chega junto, né? Minha querida, veja bem. Mulher vai dar em cima, meu bem. Dos bonitos, vai ter um número maior de mulher, talvez, dando em cima do bonito? Sim, talvez tenha um número maior mesmo. Até por uma questão estatística. Certo? Se o cara tá dentro do padrão de beleza, que não sei o quê. É, talvez tenha muita gente mandando mensagem pra ele. Mas tudo depende também do quê? Da postura. Meu bem, às vezes você tem um bonito que sabe ter postura. Até porque ele teve tanta gente já dando em cima dele, e agora ele encontrou você, escolheu você, quis estar com você. Mesmo tendo tanta mulher dando em cima dele, ele quis estar com você. Tanto que aí é que tá. O feio talvez não tenha tanta mulher dando em cima dele. Aí ele tá com você. E assim, o bonito tem dez que vem por dia lá, mandar mensagem em cima dele. E ele, como eu disse, ele já tá tão acostumado com isso, que ele, meu, ai, que saco. Ele fica até de saco cheio. O feio não tá acostumado com isso. Vem uma por semana, dá em cima dele. Não dez por dia. Aí ele tá num relacionamento. Aí quando vem uma, ele se sente muito mais tentado do que o outro, que vem dez por dia. Essa história de que, ai, namoro, ah, bonito, dá trabalho. Dá trabalho, sabe por quê? Dá trabalho pra gerir a sua insegurança. Porque as pessoas se iludem. Eu acho que eu tô namorando um feio, ou seja, Se eu tô namorando um feio, de acordo com o raciocínio dela aqui, Eu tô namorando alguém que tá inferior a mim. Porque ela disse que o cara é muito superior a ela na aparência. Então, de acordo com o raciocínio dela, Eu tô namorando alguém que tá inferior a mim. Então, na verdade, ele tem que agradecer por estar comigo. Então, não dá trabalho namorar feio. Porque, olha só, eu sou muita areia pro caminhãozinho dele. Então, ele vai querer olhar pra outra? Lógico que não. Então, raciocínio bobo. Raciocínio infantil. Infantil acreditar isso. E até um pouco de prepotência também, né? Porque eu acho que eu sou muito pra ele. E aí, então, quando eu vejo que alguém que é muito bonito, Aí ele é muito bonito pra mim. O quê? Eu vou falar. Eu vou achar que, por exemplo, o Cauã, Aí é muita areia pro meu caminhãozinho. O quê, meu bem? Eu alugo caçamba, carretinha, coloco tudo aqui do lado. Mas pode vir bem. Pode vir com tonelada de areia. Pode vir bem. Que aqui é igual coração de mãe. Sempre a gente arruma espacinho. É bem diferente quando você tem segurança em quem você é. Você ganha paz de espírito. Então, é besteira. Esse raciocínio é besteira. E outra, né, gente? É essa história de que, assim, ó. Ele tem uma aparência muito superior à minha. Tá. Então, por exemplo, A gente tem a mania de se reduzir. Você pode ver. E eu quero, inclusive, determinar o gosto do outro. Então, assim, ele não era pra estar se atraindo por mim. Eu quero determinar o gosto do outro. Né? Às vezes, você vê isso. Uma pessoa olhando para um casal, por exemplo. Aí a pessoa diz assim. Ai, gente, mas aquele cara é muito bonito pra ela. Ai, blá 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 blá. A gente, sabe, quer entrar no universo do outro. A gente nem conhece aquela pessoa. A gente nem conhece aquele casal. Então, assim, a gente quer meter o bedelho. A gente quer que, se ele tem esse padrão de vida, beleza? Eu quero achar alguém, como se eu estivesse escolhendo numa prateleira. Ah, essa aqui encaixa com você, ó. Aqui combinou. Aqui ornou. Não, bem. Quem? Aquele cara, alguma coisa naquela mulher chamou atenção dele. E veja bem, tem gente que aí começa assim, ó. Ah, então, no físico que não foi. Porque, ai, vai ver que então ela tem conteúdo. Ou então assim, ó. Vai ver que ela é rica. Aí começa assim. Ó, me coça até a cabeça. Esses comentários, eles me irritam. Irrita. Eu fico irritado com esse tipo de comentário. Eu fico com um ranço de gente assim. Deixa de ser. Deixa de ser. Cabeça pequena. Talvez a mulher, por exemplo, ela seja gordinha. O cara é todo sarado, de academia. E quem disse que ele quer gente de academia? Ele se atrai justamente por mulheres cheinhas, fofinhas. Isso eu tô falando em termos de físico. Porque de repente o que chamou a atenção dele nela foi realmente o físico. Só que depois ele conheceu ela e gostou do que conheceu. Gostou do conteúdo. Porque tem isso. Agora, há outros casos que não. O cara, ele até pode se atrair por mulheres de academia. Ele costuma ter esse padrão que ele segue. Tipo se atrair. Só que uma das meninas que estava na academia é gordinha, treina, mas é cheinha. E aí, ele gostou, percebeu o jeito dela de falar as coisas. E ela fala com elegância. Ela fala com delicadeza. E ele foi se encantando pela menina. Então, embora ela não tenha o padrãozinho que ele costumava se atrair, mas outra coisa chamou a atenção dele. E ele foi se encantando a tal ponto de que aí, por exemplo, convidou ela pra sair, saiu e ela não teve esse pensamento que você tem, não teve esse pensamento porque ela é segura de si, saiu com ele, curtiu, ele ficou encantado e aí, meu bem, onde ele não costumava sentir atração, agora ele sente. Então, isso acontece? Acontece. Como dizia Pascal, Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Gente, eu sempre me atraí por mulheres de academia, tipo, e cara, eu tô endoidecido pela fulana de tal. Fisicamente, se eu visse ela numa balada, eu não ia chegar nela. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Meus amores, não nos diminuamos. essa coisa da gente se diminuir. Ai, é triste isso. É triste. E não diminuamos o outro. Sabe, não vamos querer meter o bedelho num casal que por vezes a gente nem conhece. Vamos entender que existem coisas que estão muito além de dinheiro, de não sei o que, entendeu? A gente é cheio dos pré-conceitos. e às vezes com a gente mesmo. Aqui, aqui é um pré-conceito com ela mesmo. Ela pratica o preconceito com ela. Ele é muito superior à mim. Ela mesma se reduz. Nem precisa de inimigo. Nós podemos ser o nosso pior inimigo. Nós podemos nos tornar o nosso pior inimigo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.